Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Fabiola Herman, sou personal trainer e nutricionista e hoje eu vou mostrar pra você abertamente uma dieta de 1.600 quilo calorias por dia. Então, se você quer emagrecer, dá uma olhadinha no link que eu vou colocar aqui embaixo pra você calcular o teu metabolismo e você tem uma ideia se com 1.600 calorias você vai emagrecer ou não. Normalmente, pra quem quer emagrecer, você tem um valor de metabolismo X, que pode ser em torno de 2.000 quilo calorias, então a sua dieta tem que ser inferior a esse valor. Então, com 1.600 quilo calorias por dia, provavelmente você vai conseguir perder peso. E é isso que eu vou mostrar aqui como se alimentar de uma maneira saudável e perder peso também. Se você ainda não tá inscrito no meu canal, já se inscreve aqui, ativa a sinetinha pra você receber as notificações dos próximos vídeos e também me siga no Instagram, que lá tem muitos conteúdos legais que vão te ajudar a perder peso. É o arroba Projeto Fit Emagreça. Então, agora eu vou mostrar na tela do computador pra você saber direitinho como que você deve se alimentar. Então, primeiro dia aqui ó, segunda-feira, de manhã cedo, uma opção seria 100 ml de suco natural de frutas com adoçante, uma fatia de pão integral light, uma fatia de queijo tipo Minas, né, um queijinho branco que é mais leve e tem menos gordura e uma fatia de peito de peru light. No lanche da manhã, uma sugestão seria uma maçã. Pode ser qualquer outra fruta, sempre uma unidade ou uma fatia. O almoço, uma opção saudável do almoço seria fazer, por exemplo, num grill. Se você não tiver grill, faz de uma maneira com pouca gordura, tá? Então, numa frigideira ou numa panela, mas põe o mínimo de gordura que você precisa. Quando a carne começa a grudar, você nem precisa adicionar a gordura, você só coloca um pouquinho de água que a carne já desgruda do fundo da panela. Então, aqui, ó, um peito de frango grelhado, tá? Então, em torno de 100 até 120 gramas, um pedaço da carne, com quatro rodelas de berinjela e meia cenoura. Além disso, um carboidrato, então aqui tem uma batata, pode ser assada ou cozida ou feita no grill. Um prato raso de alface americana, uma colher de chá de semente de chia ou linhaça dourada. Tudo isso vai ajudar também com o funcionamento intestinal, que é bem importante estar funcionando adequadamente para que você emagreça. Além disso, tome bastante água no decorrer do dia. E também para temperar, uma colher rasa de azeite de oliva e ervas a gosto. O sal, consumo mínimo possível, tá? De tarde, uma opção de lanche poderia ser um copo de iogurte light, com duas colheres de sopa de aveia ou granola. No jantar, você pode ter essa opção aqui, como, por exemplo, um bife grelhado, quatro colheres de sopa de abobrinha refogada, um prato raso de rúcula e uma colher de azeite de oliva. Eu não coloquei carboidrato, então, de noite vai ser um prato low carb, tá? Mas sempre no legume vai ter um pouquinho de carboidrato. Na ceia, vai ser apenas uma fruta, então, eu coloquei aqui uma fatia de mamão. Então, antes de dormir, a última refeição vai ser essa. Uma outra opção, eu vou mostrar aqui o dia da terça-feira, para você ter uma noção de como variar, tá? Então, aqui, na terça-feira, eu coloquei, ao invés do suco, eu coloquei uma xícara de chá com adoçante, tá? Então, um chá de ervas da sua preferência. Uma fatia de pão integral light, duas colheres de sopa de requeijão light e uma fatia de peito de peru light. No lanche da manhã, duas ameixas. Se você não tiver ameixa, pode ser outra fruta, pode ser uma banana pequena, pode ser uma laranja, uma pera. Aí, é só trocar a unidade da fruta. A ameixa, como é pequenininha, então, eu coloquei duas unidades. No almoço, aqui de terça-feira, eu coloquei um bife grelhado, duas colheres de sopa de arroz integral, meia concha de feijão, quatro colheres de sopa de repolho, um prato raso de alface americana, uma colher de chá de semente de chia ou linhaça dourada e uma colher de chá de azeite de oliva e ervas. No lanche da tarde, uma fatia de pão integral com uma fatia de queijo minas, ou outro queijo branco e uma xícara, por exemplo, de café. Tem também sem açúcar, né? Se você preferir, coloca adoçante. E, nesse dia aqui, eu coloquei de noite, no jantar, um omelete. Então, você pode colocar no omelete com dois ovos, cebola, meia cebola, meio tomate, orégano, um pouquinho de sal e, para acompanhar, coloca a salada. Então, aqui eu coloquei um prato raso de folhas variadas, tá? Então, você pode colocar rúcula, alface americana, alface roxa, agrião, aí faz aquele saladão. As folhas são poucas calorias, elas têm poucas calorias e elas vão ajudar bastante com a saciedade também. Então, é muito bem-vinda para o emagrecimento. E, na ceia, eu coloquei uma xícara picada de manga, tá? Pode ser outra fruta também. Eu espero que você tenha gostado dessa opção de dieta. Você sempre pode variar a sua alimentação, desde que você troque pelo mesmo grupo alimentar. Então, por exemplo, um carboidrato, o arroz, pelo macarrão, pela batata, a proteína, então o frango, pelo bife, pelo peixe, se for uma fruta, maçã, pela banana, pela uva, então sempre pelos alimentos do mesmo grupo alimentar. Então, você pode usar o que eu mostrei aqui como uma base alimentar e ir variando conforme os alimentos que você tiver na sua casa. Dá um joinha para mim aqui, compartilha esse vídeo com outras pessoas que queiram emagrecer, que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente e também vai ajudar o meu canal a eu divulgar mais ainda o meu trabalho. Até o próximo vídeo! E aí E aí E aí E aí E aí